Abertura 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 ser o primeiro, o que faço é porque gosto, sempre faço por mim, mas sempre remerci o amor ao próximo, utópico, os pobres são vários rótulos, por algum sou conveniente e titulado, alguns não me conhecem, tem amigo, sempre esteve do meu lado, isolado com seu elenclado, vai ser o reinado, a vida não rebe, não dá fácil não, os mais próximos serão ainda mais desconhecidos, seu curo falido tem medo de estender a mão ao desconhecido. E eu errei no passado, mas hoje ao seu lado eu peço perdão Se eu errei no passado, mas hoje ao seu lado eu peço perdão Não quero saber de tristeza Não, pode vir aqui da foto Não, pode vir aqui do meu lado, mas hoje ao seu lado eu peço perdão